Será que Hideo Kojima e Fumito Eda seriam os últimos samurais da era moderna? Parece que não faz muito sentido, né? Não se trata de uma verdade absoluta. É apenas a minha maneira de enxergar algumas pessoas e situações que eu gosto. Então sentem-se, peguem os seus cafés com bolacha e vamos dar um rolê pelo Japão feudal. Com bravura ímpar e lealdade exemplar, os samurais dominaram o Japão por mais de 700 anos e moldaram a identidade nacional japonesa. Mas como foi que tudo começou? Entre 600 e 580 a.C., a recém-povoada ilha japonesa nomeava o seu primeiro imperador. Seu nome era Jinmu, mais conhecido como Kamuyamato. E agora que essa ilha possui o imperador, eles dividiram as terras e distribuíram tudo para a população. Mas, como nada na vida é de graça, eles tinham que pagar por aquilo. Agora os camponeses possuíam um teto e um pedaço de terra para poder plantar. E parte de suas plantações e cultivos iam todo para a nobreza em forma de imposto. Mas o clã Yamato não era o único naquela ilha. Haviam outros também. E conforme os anos foram passando, esses povos foram crescendo e precisando cada vez mais de terras. E foi assim que surgiram as invasões. E com ela um grande problema sem solução até então. Como defender as suas terras de um clã que está tentando tomá-las de você? Assim surgiu a necessidade geral de se construir uma classe guerreira. Os clãs no oriente são como as famílias aqui no ocidente. Todos os membros do mesmo clã compartilham o sobrenome. E isso é normal. Agora imagine que, devido a essas invasões, vários desses sobrenomes deixaram de existir. Vários clãs foram extinguidos da face da terra em troca de espaço. E foi esse então o grande motivo que obrigou os camponeses a se organizarem e começarem a formar um grupo de guerreiros. Esses guerreiros naquela época, naquela situação, não faziam ideia ainda. Mas eles dariam início a uma das maiores tradições do povo japonês. Conhecidos hoje como samurais. E samurai antes de se tornar praticamente um código de conduta era apenas uma profissão naquela época. E a palavra samurai pode ser facilmente traduzida para aquele que serve. E é bem irônico pensar que, diferente do imaginário popular, que hoje vislumbra o samurai como alguém superior. No início, eles eram apenas soldados. Eram vistos nada mais nada menos do que um serviçal. E essa era a profissão. A profissão de um samurai era servir ao seu mestre com total devoção, honra e lealdade. Mas naquela época, acima de tudo, eles tinham a função primordial de proteger as terras contra as invasões de outros clãs. Bom, e pra resumir, porque a história inteira não cabe em um só vídeo. Após alguns séculos de existência, os samurais se tornaram a maior potência militar do Japão. Mas no início, pra se tornar um samurai, não precisava de muita coisa. Você só precisava ser muito bom no uso da espada. Eles desenvolvivam as próprias técnicas e passavam de geração em geração. E a maioria deles eram apenas camponeses, que eram muito bons em matar pessoas. Quanto mais batalhas você participasse sem ser morto, melhor pra você. Melhor pra sua reputação. E você tinha a possibilidade de subir de patente. Muitos camponeses de origem simples se tornaram grandes líderes no Japão feudal. Apenas mostrando seu valor dentro do campo de batalha. E não apenas isso. Mas também era necessário mostrar sua devoção ao mestre. Era necessário servir a um mestre ao qual o samurai era incondicionalmente fiel. E se por algum motivo essa honra fosse quebrada, a única forma de recuperá-la era passando por um ritual. Conhecido como Harakiri. E esse apego à honra se mantém até hoje de certo modo, onde muitos deles quando fracassam por algum motivo, não veem outra saída. A não ser... Bom, você sabe. E antes de mostrar pra vocês onde que isso encaixa com Hideo Kojima e Fumi Tueda, eu preciso passar por mais uma camada dessa história. Próximo do fim da era desses guerreiros samurais, graças à popularização das armas de fogo, né, levadas pra ilha por portugueses, diga-se de passagem, muitos dos samurais perderam seu código de conduta e seu senso de honra, e se tornaram honins. Honins nada mais é do que um samurai que perdeu seu mestre por algum motivo, às vezes até por traição mesmo, e eles não cometem o Harakiri, eles não passam pelo ritual de lavar a honra. Alguns não faziam o ritual por não verem mais sentido algum nisso, e decidiam se tornar mercenários, e outros se tornaram verdadeiros criminosos, né, são honins ali criminosos da época do Japão feudal, que cometiam crimes pra poder sobreviver, começavam a lutar de exército em exército por aí, sem ter um mestre, e todos aqueles que se opuseram ao imperador eram mortos, simples assim. E muitos deles aceitaram esse destino de ir contra a nova ordem que estava surgindo, né, justamente pra não encontrar o seu código de honra. E apesar de eles terem tentado lutar contra isso, era impossível que eles vencessem qualquer tipo de batalha, já que o imperador possuía um exército de samurais que não usava mais somente as suas três espadas, né. O exército imperial também podia contar com um arsenal, um pequeno arsenal de armas de fogo também, foram canhões, esse tipo de coisa. Então não tem como você ganhar disso, usando uma espada não. E é aí que tudo se encaixa com Fumitu Eda e Hideo Kojima. Você pode até achar que eu tô completamente maluco e tá tudo bem. Se eles fossem samurais daquela época, e o mestre deles fosse a criatividade, e o compromisso com o público que eles construíram ao longo de vários anos, a honra deles estaria intacta. De vários, eles foram os únicos que conseguiram tocar nas pessoas de uma maneira diferente, no quesito de sentimento. A obra deles causa um sentimento diferente, que a gente não encontra tão fácil por aí. E aí é que tá o problema. Pra quem trabalha com arte, pra quem trabalha com criação de alguma coisa, o seu mestre tem que ser sempre aquilo que você acredita, e a sua criatividade. Quando você abre mão disso, quando você trai o seu mestre, você perde aquilo que você, que te fazia diferente dos outros. É uma questão de lealdade. Você é leal o quê? Você é leal a você mesmo? Você é leal ao presidente da república? Existe algo na sua vida que você não trairia por nada? Algo que você não deixaria pra trás por nada? Um princípio que você não abriria a mão de jeito nenhum? Não importa quanto dinheiro te ofereçam pra que você abra a mão daquilo que te faz único. Você diria não? Mesmo se fossem milhões? Hideo Kojima abrir a sua própria produtora foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com ele. Assim ele se mantém livre. E o mais engraçado disso tudo é que ao longo dos anos ele foi taxado de maluco pelas empresas, pelas pessoas, por todo mundo. Era tratado como um gênio respeitado, mas pelas costas todo mundo achava que ele é doido. Mas hoje em dia, em plenos 2024, pra quem que as grandes empresas estão correndo pra poder criar alguma coisa diferente pra chamar a atenção do público? Ao mesmo tempo que o Kojima tem um projeto com a Sony, ele tem um projeto com a Xbox também. E eu acho que não deve ser nada barato você ter um nome como Hideo Kojima, né? Trabalhando na sua empresa, não é mesmo? O Sony e a Microsoft. Principalmente a Microsoft, que tem muitos e muitos estúdios. Mas por que nada que eles lançam chama tanta atenção quanto as obras do Kojima? Você pode me dizer que é porque é estranho, que é porque é bizarro, que é porque é isso e aquilo, mas no fim o objetivo é esse mesmo. Você tá fazendo exatamente o que eles querem. Eu sinceramente não consigo ver uma obra de hoje em dia, muitas e muitas obras de hoje em dia, a maioria é descartável. Não se tem como mais pensar em longevidade. Pouquíssimos jogos feitos hoje em dia, você consegue imaginar daqui a vários e vários anos sendo citado como grandes clássicos, assim como Metal Gear Solid é. Assim como Fumi Tueda também conseguiu com Shadow of the Colossus, Ico e The Last Garden. Mas principalmente o Shadow of the Colossus, que foi a obra mais única dele, que não vemos nada igual até hoje. A própria palavra criatividade quer dizer algo. A palavra criatividade quer dizer criação. É o seu poder dado pelo criador, se você acredita ou não, tanto faz, mas eu acredito. É o poder que a gente recebe de criar algo. Algo que tá na nossa cabeça, a gente conseguir externalizar isso pro mundo real. E tá tudo sendo jogado na lata do lixo. O que mais sai hoje em dia é essas porcarias que tem validade definida, que dura dois, três meses, depois ninguém mais lembra daquilo, cara. E as empresas estão percebendo isso. Elas estão percebendo que o público é quem manda. É você quem manda, meu amigo. É você quem decide pra onde que as empresas vão. Porque o dinheiro tá na sua mão. O poder emana do povo. Quando nós decidimos parar de comprar porcaria, as empresas vão voltar correndo pras mentes verdadeiramente criativas que não se venderam ao longo desse tempo. Como o Hideo Kojima, por exemplo. E se você não acredita no que eu tô dizendo, se você acha que eu tô exagerando, se você tá aí pronto pra comentar que eu tô falando bosta, eu vou dar um exemplo pra você, um exemplo prático. Esse processo de transformar a arte em um verdadeiro enlatado não começou de hoje. Começou ao longo de vários anos. O exemplo da Black Box é perfeito pra isso que eu tô te falando. A Black Box foi quem produziu o primeiro Need for Speed que fez bastante sucesso. Foi o Need for Speed Underground. Mas tudo começou mesmo com o Need for Speed Hot Pursuit, lá de 2002. A Electronic Arts adquiriu o estúdio, né, adquiriu o estúdio Black Box e se juntou com a EA Canadá. Então eles pegaram a Black Box e colocaram dentro da EA Canadá. Bom, resumindo o que aconteceu, a Black Box, muito competente, fez vários e vários jogos que caíram muito no gosto do público e venderam bastante. Need for Speed Underground, Underground 2, Hot Pursuit, é... Porra, vários jogos, vários jogos mesmo. Porém, a EA foi querendo que esses jogos fossem produzidos cada vez mais rápido. Não sei o porquê que eles queriam isso, mas eles começaram a espremer o pessoal pra fazer os jogos com a mesma qualidade, só que mais rápido. E como que você faz isso? Utilizando padrão. Você padroniza e você consegue maximizar a sua linha de montagem. Só que linha de montagem serve pra você fabricar coisas que são iguais. Criatividade não tem nada a ver com isso. E tudo bem, eles conseguiram usar ali a competência deles e criaram assim alguns jogos muito bons, mas como as vendas foram caindo ao longo do tempo, a EA foi mexendo na equipe principal da Black Box, que é a equipe que se dava bem ali, que trabalha em equipe, sabe? Quando você acha uma equipe que é entrosada, é difícil você ficar mexendo nela e sair algo bom disso, né? Mas como eles se venderam pra EA, o preço a se pagar por isso é você ter que obedecer a todas as vontades dela. Então eles dividiram a equipe, a EA dividiu a equipe, colocou metade pra um lado pra fabricar uma coisa, metade pro outro lado pra fabricar outra coisa. E daí foi só a ladeira abaixo. No fim, meus amigos, eles foram obrigados a desenvolver um jogo de skate pra competir com o Tony Hawk, que tava em alta na época. E a EA queria um título pra bater de frente com o Tony Hawk. Então a Black Box desenvolveu o skate, que por incrível que pareça, foi um sucesso. Os caras eram muito bons naquilo que eles faziam. Muito bons mesmo. Apesar de eles não terem experiência, eles contestaram, eles não queriam desenvolver o jogo, mas, como era a EA que tava mandando, se eles fossem um estúdio dependente, se eles mantessem a sua originalidade, eles não teriam que pegar esse tipo de projeto. Era uma coisa opcional. Mas depois que você se vende, já era. Hideo Kojima, como tendo um estúdio independente, se ele quiser mandar tanto a Sony quanto a Microsoft pro inferno e continuar desenvolvendo um jogo só dele, ele faz. Bom, o resultado disso foram alguns jogos, se não me engano, foram três jogos dessa série skate, que foram bem e tudo mais. E aí, na hora que eles voltaram pra produzir Need for Speed, eles tiveram que usar a Frostbite Engine como motor gráfico. E naquela época, a Frostbite, né, não era um motor lá muito desenvolvido, né, mano? Então, tudo que você tentava produzir ali, que não fosse um FPS, ficava uma bosta. Os caras tiveram que usar aquele motor gráfico pra poder fazer um jogo de corrida. E depois o jogo saiu, foi uma merda, não vendeu, a culpa foi da Black Box, né, claro que foi da Black Box, né. Daí eles tentaram continuar ainda na ativa, mas a EA já não tinha mais a mesma confiança, né, porque como eles estavam vendidos, né, tudo dependia da confiança da EA. Tudo dependia da EA agora. O estúdio, por melhor que eles fossem, eles abriram mão da liberdade deles. Já era. Eu entendo que muitos estúdios não têm o dinheiro necessário pra se manter e tudo mais. Começa como um indie, vai tendo toda aquela batalha, e aí, poxa, cara, às vezes eu acho que as empresas não precisam adquirir tudo, sabe. A EA e a Microsoft, a EA e a Microsoft, porra, a EA também, foda-se, a EA e a Microsoft, a Sony, sugando tudo pra elas, assim, pegando todos os estúdios que estão ao redor dela pra ela. Cara, é bizarro, cara, é bizarro. É um negócio que é como se fossem três buracos negros. E literalmente se tornam estúdios descartáveis, cara. O negócio não fez sucesso, não é tipo, ah, vamos tentar outra coisa. Não, é capa o estúdio. O estúdio já era. O Black Box morreu. Vários estúdios morreram. E o mais legal disso tudo é que não tem como competir com essas empresas gigantes. Bom, então é isso, pessoal. Bom, no final eu acabei dando uma desabafada aqui, porque, cara, é triste, mano. É triste você ver a situação. É uma mídia que eu gosto tanto, velho. Que eu gosto pra caramba, cara. E assim, você ser obrigado a se contentar com o que tá vindo aí, e você torcer pra que seja uma bosta. É complicado, né, cara? Ser uma bosta pra quê? Pra eu provar que eu tô certo? Eu tô tentando enxergar algo bom nessa porcaria dessa indústria que tá aí hoje em dia. Tô tentando procurar algo de bom nela. E eu sou massacrado por tentar fazer essa merda ainda. Não fui eu que fiz as regras. Eu tô tentando achar algo de bom nas regras que estão aí. Eu não consigo mudar nada sozinho. O público inteiro, todo mundo tem que mudar a mente de parar de comprar jogo loot box porcaria, cara. Jogo que vem faltando os pedaços e mesmo assim vende. O pessoal fala, mano, tem que reclamar. Lógico que tem que reclamar, mas, cara, quantos anos todo mundo tá reclamando dessa merda, cara? Mudou o quê? Milhões de anos, aí o pessoal me descer na linha, a empresa, descendo o cacete na Konami, descendo o cacete na Capra, descendo o cacete. São raras as que mudam alguma coisa, né? Aí o Ubisoft mesmo é o mesmo motor gráfico pra tudo. Tudo tem cara de Far Cry ou Assassin's Creed. Vão se fuder, velho, porra. Quer fazer droga? A EA, na época, do Need for Speed, queria fazer Need for Speed a cada seis meses. Mano, lançar jogo a cada seis meses, cara. Que porra é essa? Não se cria mais nada novo, mano. Tipo, é tudo reciclado, 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 remake, tá atrás do remake, do remake, do remake. Tem remake que faz sentido, mas tem remake que, puta que pariu, remaster de jogo de Play 4, remaster de jogo de Play 3. Irmão... As empresas estão tão acostumadas em descer a lenha no público, que sabem de qualquer merda a gente compra, que os caras me lançam, a economia me lançam uma merda de uma Master Collection que, putz, grila, vem um cara só de um estúdio que tá fazendo o jogo dele, parou de fazer o jogo dele pra fazer um pedaço do Metal Gear 1 e ficou bem melhor. Irmão do céu, cara. Pô, isso aí é pro... É pro cara ficar revoltado, irmão. Não tem como. Então, eu sei que o negócio tá feio, cara. Vou tentar achar... Eu tento achar alguma coisa de bom nisso, cara. Eu tô tentando pegar algo de bom pra mim, né? Porque, tipo assim, o jogo vai vir uma bosta de todo jeito. Vou tentar achar algo de bom naquela merda. Fazer o quê? Catar os milho, né? Não tem muito o que fazer. O povo continua comprando. Entendeu? Se vier uma bosta, uma bosta, não comprem. Vocês vão ver, mano. Se em 10 anos a indústria não muda. Já tá mudando, né? Porra, aí o Kojima é louco da cabeça, né? Porque não entrou na onda também. Kojima foi o único que teria tudo pra poder fazer um sucessor espiritual de Metal Gear e não fez. Ele decidiu fazer as brisas dele. Ele foi fiel ao mestre dele, que é a mente, é o guia dele, né, mano? Ele foi leal aos princípios dele mesmo. Ele não se vendeu. Agora, pra poder agradar os fãs e tudo mais, ele vai fazer aí provavelmente um sucessor espiritual de Metal Gear e vamos ver no que vai dar, né, mano? Espero que seja legal. Mas ele tá trabalhando em duas obras ao mesmo tempo com a Sony e com a Microsoft de coisas únicas. São coisas realmente novas que tem aí no mercado. Então, cara, é tipo, o único cara que eu vejo que tá tentando fazer alguma coisa diferente é ele. Desculpa, entendeu? Você pode falar que ele é doido, mas o único que tá tentando fazer alguma coisa diferente é ele. Bom, tamo junto aí, pessoal. Desculpa aí, desabafo. Perdão se eu ofendi alguém. Peço mil desculpas aí. Eu sei que o pessoal nem vai tá aqui mais no final do vídeo, que ninguém fica nessa porra também. Ai, porra, ah, tamo junto aí, é nóis, bebam água e até nóis.